A temível capoeiragem carioca. A capoeiragem carioca, como era chamada a capoeira primitiva, era um estilo de luta dai ruas bem diferente da capoeira de hoje em dia, que é um modelo baiano. Então, esse vídeo não é pra você que é militante e não aceita verdades, mas sim pra quem está disposto a aprender. João 8, 32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal A Tropa Warriors, a tropa de guerreiros e guerreiras do esporte. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos falar um pouco hoje sobre a temível capoeiragem carioca. No passado, na capoeiragem do Rio de Janeiro, no início do século XX, tinha-se uma base, que era a guarda. Aqui podem ver Rafael Lótus, em 1916, e Zuma, em 1928, fazendo a guarda da capoeira. E essa era a guarda que os lutadores de Vale Tudo, no passado, usavam nas suas lutas, que era basicamente o estilo de guarda da capoeiragem carioca. Dentro desse estilo de luta e defesa pessoal, tinha diversos golpes clássicos da capoeiragem, como cabeçada, rabo de arraia e suas variações, algumas chamavam de pantana, baiana, rasteira, tesoura, diversos tipos de pontapés, socos, tapas, ajoelhadas, nas partes mais agressivas do pessoal nas ruas, eles usavam bengalas, navalhas ou até mesmo facas. A capoeiragem carioca era cruel. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui, falando um pouco da nossa arte marcial, capoeira ou capoeiragem, enfim, que é muito importante falar, que são coisas da história que muitos não falam, então aqui iremos conhecer a verdade e a verdade irá nos libertar.